Bom dia meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore Bom, eu tenho uma péssima notícia para vocês, uma não, três, mas eu vou colocar a vinheta, esse vídeo hoje é curto, tá? Não, esse é curto E quando eu digo curto vocês sabem, que eu só vou fechar quando chegar lá no meu trampo, ok? Ok? Ok, vamos para a vinheta Hashtag linha do trem Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore Trazendo para vocês informações do mundo do UFC E nós estamos chegando para que vocês tenham o nosso jornal matinal Nada a ver, nada a ver, nada a ver Duro que assim, eu não gostei, ah, eu queria saber, só isso daqui Eu achava que aqui ventava, mas aqui não venta não, é que aqui é descampadão, então eu acho que dá coisa a ver Então as três notícias ruins que eu tenho, essas notícias não são ruins para vocês, são ruins para mim Não sei se acaba sendo para vocês também Eu vou vir aqui qualquer dia ver qual é que é isso daí, hein? Fazer um vídeo na linha do trem Olha, não ande na linha, Gore Bom, é o seguinte, gente, eu gravei um vídeo ontem à tarde, saindo do SEAC e indo para 87 Não, deixa eu ver, não, eu gravei um vídeo ontem de manhã, nesse mesmo trajeto Se você estiver vendo esse vídeo com a minha voz gravada é porque não deu certo o áudio Agora se você estiver vendo com o áudio normal, o barulho da moto, essas coisas Esses carros assim que andam correndo do nada, petróis assim, é novo Tudo bem Eu gravei um vídeo ontem de manhã, o som não ficou bom Eu gravei um vídeo ontem à tarde, saindo do SEAC e indo para 87, não ficou bom E gravei um vídeo ontem Saindo da 87 e vindo para casa Também o som não ficou bom E eu estou gravando esse agora A título de teste É tudo teste, gente Os testes meio dá certo, outros não dá Eu nem estou acelerando muito para ver se o vento não atrapalha nós Olha, o motoqueiro dando seta, aí sim Aí eu gostei Porque Está complicado esse negócio do microfone, viu A imagem podia até ficar meio rabiscada, né Meio, né, é meio rabiscada Mas, não sei, o som, não, ruim para mim, não dá certo, não É que nem o pessoal fala O vídeo você até leva, assim, está meio, sei lá É, como é que fala, né, nublado Ai, caramba, esqueci a palavra Bem embaçado Petadinha das formigas Ah, não, está matando os matinhos Mas o áudio tem que ficar bom, né Você tem que entender, pelo menos, o que está falando Se você não entender o que estiver falando, aí complica E no caso dos meus vídeos, não está acontecendo isso Está certo No caso dos meus vídeos, isso não está sendo Fato notório Mas, aí, ó Estamparam lá embaixo, lá, ó Olha o monte, ó Dura que eu vou pular de lá Eu tenho que ficar aqui Eu estou em cima da faixa Vou ficar aqui para essa mulher poder passar na faixa Mas ela vai passar atrás da moto Tá bom Falei para vocês, ó A faixa está aí, ó Liberada Eu falei em cima Eu vi que ela vinha sair da faixa para ela passar Mas ela passou atrás de mim Talvez ela deve ter alguma superstição De passar na frente de moto Mas tudo bem Eu vou esperar, porque É embora que vai longe, né Tem um sinal ali O sinal vai fechar Vamos ver qual é que é Ai, não dá Nenhuma brecha agora Tinha que... Ai, essa dava, hein Eu não fui Agora eu vou, hein Depois desse festinha Ah, o festinha foi para lá Eu vou atrás do carro branco, ó Só não posso deixar esse sinal fechar, hein Não vê que vai, vai Tem que ter um verdinho no nosso trajeto, né Eu vou desviar aqui, ó Porque lá embaixo Eu já estou do lado certo Que eu vou virar Eu não gosto de dar trabalho para ninguém Chegar lá na frente Vou ficar esticando a mão Dando seta Cortando os outros Para trocar de faixa Já fica na faixa que vai virar, já Então, gente Isso quer dizer que eu perdi três vídeos E três vídeos Mais ou menos Meu gravado Nada, nada São dez minutos Então Meia hora de conteúdo O saco Eu podia até É o duro que eu já apaguei já também Aí eu falei Ah, não vou ficar guardando nada, não Podia dublar Dublar, sim É narrar, né Porque você coloca lá Põe o fone de ouvido Vê o que vai falando E vai falando também Dá tempo? Não dá, não Tem que esperar Eu tirei a seta, caramba Tem que deixar a seta Eu não virei ainda Agora eu tiro Cicobi Unimais Para nisso O nosso vídeo tem oferecimento A Baurucel, hein A Baurucel aqui em Bauru Uma loja de eletrônicos Tem fone de ouvido Bluetooth Fone de ouvido Para celular Para você escutar música E atender a chamada Tem pendrive Tem lanterna Tem rádio Tem caixa de som Tem cabos, conectores E adaptadores Tudo o que você pensar Tem tripé Tem câmera Câmera? Tem câmera? É, deve ter câmera lá, sim Tem celular novo e usado É, lá na Baurucel Você faz um regaço, hein Lá na Baurucel Você faz um regaço E se você falar E falar que foi eu que te indiquei Ele vai te dar um desconto Só que você não pode falar agora Não, pode falar O Dr. Gore Eu vi no vídeo dele Ele falou que se eu viesse aqui Comprar um fone de ouvido Você me dá um desconto Mas não vai comprar A fone de cincão lá não E pedir desconto não, hein É Comprar um fone Pelo menos uns 20 conto 30 conto É Não dá certo, né Não, aí você quebra eu Quebra ele E todo mundo fica quebrado Ok? A Baurucel A loja Um fica na Batista de Carvalho O 757 Antes da Praça Rui Barbosa Pra quem sobe E depois da Praça Rui Barbosa Pra quem desce No verde nós vai Mandar um abraço Pro Deusinho Da Baurucel Você tá vendo o logo Da Baurucel embaixo, né Então tá beleza Eu falei pra vocês Se esse vídeo não tiver O som ficado bom Ó, ficou vermelho pros caras, hein Verde pra nós No verde nós vai No verde nós vai Se esse som não tiver ficado bom Eu vou regravar, né Isso aqui não é bom Porque você perde mais tempo Ainda editando o vídeo Se eu faço um vídeo Dezessete minutos Você tem que assistir o vídeo E você não vai durar Só os dezessete minutos Do vídeo Você assiste Você volta um pouquinho Corta Tira o pedaço Que não tá legal O pedaço que não fala nada Que você só acelera Você corta Aí você volta Um pouquinho pra trás E continua Chega lá na frente A mesma coisa Então vamos por aí Nada, nada Um vídeo de dez minutos Você leva aí No mínimo Uma meia hora pra assistir E depois mais o tempo De renderizar Aí, enfim É o meio-dia Mas tá beleza Não, não dá meio-dia Não vai O vídeo meu Tem pouca coisa pra editar Que nem o Diogo Pantera Negra Tava falando Como nós não falamos palavrão Nós não falamos essas coisas Nosso vídeo Nosso vídeo é friendly Family friendly Então não tem problema Não dá nada Aí só vai no verde Vamos ver como é que o pessoal Se comporta Se vai no verde ou não Eu tenho uma mania De ficar lendo marca De coisa Nas paredes Tem que parar com isso Eu já ia ler ali Tinta Multicores Complementos e acessórios Não Multicores Não patrocina o nosso vídeo Então não podemos falar De multicores E o final está demorando Olha Tem que falar Da Baurucel Não posso falar De outras marcas No verde nós vai No verde nós vai Então no verde nós vai A Bias também vai no verde Pode vir gente Pode vir Carros Queridos Tá liberado Eu já vou ficar Do meu lado ali Eu fiz um vídeo Uma vez Eu nem lembro Que vídeo que é Eu pedi para vocês Para nós colocar Um apelido nessa curvinha Que é onde encerra o vídeo Mas ninguém lembrou De falar nada Eu acho que vocês Não prestam atenção Nas coisas que eu falo Mas tá bom Faz de conta Que vocês É legal Certa agora Querido Para nós virar Para a direita E fechar o vídeo Obrigado quem ficou até aqui Que nós estamos chegando No nosso ponto final Agora Linhas motociclísticas Agradece a sua preferência E até uma próxima viagem Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal E volte sempre Fui E até a próxima viagem E até a próxima viagem